Ninguém sabe se o homem veio do barro, mas o corintiano veio. Veio da terra que vira barro em dia de chuva. Terra que não vê grama, que pinta de laranja o manto do timão. O corintiano veio do terrão, onde todo jogo é em casa, onde querer jogar é regra, não se sujar é falto. Terrão, campo de treinamento oficial do Corinthians. Terço da nossa raça, terra sagrada. Quem da terra veio, a terra honrará. Terço da nossa raça, terra sagrada.